Onde que ela vai falar? Calma. E aí eu fiquei nervosa à toa e caguei quatro vezes no dia. Caguei quatro vezes. E aí mãe, tá bem? Eu queria usar o Tesla, porque eu ia lá arrumar um motor. Desculpa ontem sair na correria, né? Não deu pra... Mano. Relaxou, papei e consegui carona de bordo. Mas você tá bem? Fiquei meio preocupado de sair do nada. É dia de crise, né? Eu tenho dessas. Faz parte. Deixa eu te falar. O que eu queria conversar com você antes, né? É que eu queria saber se eu consigo trabalhar com você. É, consegue. Se for isso mesmo que você quiser fazer, óbvio. A sua pessoa já trabalha. O seu avô já trabalha. É bom você fazer o caminho. Então, ficar de perto. Eu queria aprender as coisas e tal e... E parar de fazer merda, entendeu? Uhum. Ah, você já tá no caminho de um instante pra cá. Você não pediu pra trabalhar com... Muito menos do que você tava fazendo no começo, pô. Você... Tô lá com o gago? Primeira guerra, não sei se você lembra. Mas você fez o B.O. E assumiu o seu próprio B.O. E foi lá defender o seu B.O. Então, você já tá no caminho certo, tá ligado? Então, aí eu tipo... Não queria ir lá porque sou seu filho, né? Queria que você visse direito, se dá... Pra eu poder começar, entendeu? Uhum. Posso falar com a Fifi, sim. Tá. É que eu queria chamar sem ninguém perto pra ninguém falar. Ah, lá, ri e tal, entendeu? Uhum. Então, acho que dá sim pra conversar com ela. Você quer que chame ela aqui? Uhum... Ah, chama aí, chama aí. Gente! Oi. Você tá fazendo, Pepe? Tá ocupada? Não. Tô aqui na almoção. Vou te mandar uma logo. Você consegue vir aqui? Consejo. Fechou. Entendi. Se quiser não liga, corre. Connor mandou mensagem? Mandei pra ela logo. Mas de onde veio essa vontade aí? O que é que tava escrito? Eu acordei esses dias aí pensando que eu preciso trabalhar, né? Uhum. O que é que tava escrito? Que eu não consegui ler? Você e o Gago, vocês não tavam com o grupo de vocês. A gente ainda, né? E eu fico com medo de, tipo, não aprender ali, sabe? Até a gente ficar lá, sei lá, tempo ali pra aprender uma coisa, já tem gente bem à frente, sacou? Olha, eu tiro todos os dois meses. É, porque meio que vocês chegaram já na... Na minha parte da parada, né? É, eu acho que, tipo, entre ficar com a galera que eu não conheço... Tadinha, ela tá nervosa. Eu prefiro ficar com você, né? Mas você não conhece a galera que tá lá com vocês? Ah, com o Gago eu conheço só ele, né? O palhaço... O Brunão... O resto eu conheci tem pouco tempo. Mas daqui também você conhece eu, a Pipi, a Sam e a Sam, né? Ou não? É. Infelizmente ou felizmente, né? Depende do tempo agora. Sim. Mas você vai gostar do pessoal, o pessoal é bem de boa. É, infelizmente? São quantas pessoas no total? A gente tá em 27. Infelizmente ou felizmente? Oxi. 27, gente, pra caralho, hein? Será que não vai atrapalhar, não? Não, acredito que não, mano. Porque família é somar, né? Acho que só tem a somar, só. Ainda mais que você tá com uma cabeça diferente, tá mais maduro, parece, né? Trocou até o visual. Tá com o cabelinho aí, amarradinho aí. De cria? De cria. É. Tá com cheiro de banho. Tempo que eu não sinto cheiro de banho, não sei. Aí você tá de sacanagem. Aí você tá de sacanagem. Isso aqui eu já tô fazendo, tem tempo. Ah, não, maravilha. Então tá bom, então. Vou esperar a pipi, né? Mas assim... Eu queria entender, porque era isso que você queria falar comigo nos dois últimos dias que passou aí? Por isso que eu te perguntei ontem também se você tem medo de morrer, entendeu? Por que você queria trabalhar comigo? Você me perguntou se eu te... Não entendi. É, tipo, porque essa vida aí você leva mais risco que qualquer outra pessoa, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo que a vida de cá tem risco de morrer, a polícia, por exemplo, que tá do lado de lá, tem risco de morrer também? Não, é, você tem um ponto. Acho que no começo, assim, é melhor ficar só observando e tal. Mas você já observou, né, então. Você lembra que quando você chegou aí na cidade você queria ser polícia? Tinha nada. Era Miguel. Era Miguel? Mas você chegou aí e lá se recrutasse, você lembra disso? Eu fui me recrutar? Foi. Tentou, né? Não sei se passou, acredito que não. Eu fui me recrutar? Eu não lembro disso. Eu pedi emprego pros caras lá, pô. Eu sei que tinha me falado. Eu já tava meio caminho andado, precisava manter a ficha limpa. Pipi, você já conhece aí meu filho? Dylan? Sim. Oi, e aí, e aí? Prazer aí, Pipi. Eu sou o Dylan aí. Oxi. Por que que tá se apresentando o Dylan? Céu lá. É, pô. O que que você falou? Você conhece o Dylan? Então, eu falei. Você já conhece o Dylan, meu filho? Eu só falei. É porque você tá com o diferente, né, filho? Tá nervosa? Vai que eu? Tá. Não. Sim. E tudo bem? O que que eu... Tá, é que ele me chamou pra conversar aqui, que ele tava querendo trabalhar com a gente. E aí, eu falei pra ele pra eu chamar você aqui, pra poder, né, conversar melhor, porque você que é a dona da porra que tá aí na situação. Aí, eu te chamei. Tu... Tu não tava fazendo um negócio com o Gabo? Ele falou? É, a gente fez um grupo aí pra poder arcar com as dívidas que a gente tava, mas aí pulei fora. Obrigada, Gabi. Acabei de... Cara, eu tô ficando lá, mas a gente tá pagando aos poucos, né? É, a nossa, o Pipi, que a gente tinha emprestado pra ele, eu acredito até que ele já me passou, só que eu tive uns negócios aqui que não dá pra ver mais. Mas eu acho que ontem ele me ligou falando que ia pagar o Gabo, que já ia me mandar já. Tu tá acostumado a trampar com o que, Diogo? O que que você já fez aí? O que que eu já fiz? É, na tua vida aí. É, não, não. Eu já trabalhei de tudo um pouco, né? Tem umas experiências aí, eu sei que eu tava fazendo bastante merda esses dias, mas assim... Quando é pra focar e fazer os bagulhos certos, eu faço direitinho, entendeu? E tu é bom, gente. Tudo. Não, não vou mentir, sou ruim, mas tipo assim, dá o gasto, entendeu? O importante é a tentativa, né? Exato. Tá. E aí, Pipi? Tipo assim, se você quiser também me deixar de teste só pra ver, aí dá pra ir num sapatinho, né? Pra já não... Pum, de repente. É, de qualquer jeito, assinar, assinar, não ia dar porque a gente tem uma limitação aí de pessoas que a gente consegue assinar, tá ligado? Mas aí seria mais pra você ir conhecendo a galera e tal. É, me deixa de mora, não sei se tem mora. Cara, meu telefone não para de tocar. E o Gabi me ligando, pedindo munição. Não sei porque aquilo que é isso. Se você quiser me ligue, come, né? Se você quiser me ligue. Ah, dá pra gente... Dá pra gente botar você com a gente de teste. Ver como é que você vai sair também junto com a rapaziada, ver se tu vai discutir. Ele só tá colhendo mais informação, então? Se entrosar com o pessoal. E se a gente ver, tu tá desenvolvendo uma coisa legal, fazendo as ações com o pessoal aí. Aí a gente te contrata, faz uma parada legal. Então eu vou ficar viva. Pra você curtir. Fechou. Combinado. E se eu ouvi também que tu tá fazendo uma parada de boa. Ele tá estranho, né? Eu tô estranho? Tá. Tipo como? Será que é por causa do cabelo? Quer que eu tire o boné? Não, não é por isso não. Você era mais solto assim, parece que você tá preso. Aí eu vou te perguntar, pergunto, você tá nervoso? Eu tô nervoso? É. Não, não tô nervoso não. É porque sem a galera fica difícil fazer piada, né? Aí fica mais tenso. Ainda vai que é pra pedir emprego. Você tem ido no banheiro? Se eu tenho ido? É. Tem, tem. Tá. Verde ou vermelho? O que que é isso? Fala o seguinte, depois a gente continua conversando então. Eu vou ter que ir lá trocar de roupa e daqui a pouco eu te encontro aí, tá? Trocar de roupa? É. Tá bom, debutante, vai lá. É, pra ficar mais legal. Vai lá vocês primeiro. Tá. Vamos lá. Hum? Hum? O que? É, ris, difícil conseguir sua atenção. O que que é isso? Oh, esse daqui tá melhor que Netflix, mano. Não me deixa tenso, porra. R.S. Oxi, que... O cara veio a mensagem na minha mão, ouro, irmão. Por que ele mandou o R.S.? Tudo que eu quero saber, tudo que você sabe. Tô fora. Quero ver mais não, que eu fico nervosa. Tô fora. Tchau.